A vida da gente é que o macho melhora Paz, união e progresso Casa, comida, emprego, saúde, escola No coração do jovem, no olhar da criança Já se vê a escola Pode deixar, bota a musiquinha que essa música encanta o povo do Recife Bote aí Bote aí E aí tem um carinho de salto E se você não quiser, nós tem saindo amado Nossa cara fora falsa A vida é feira raça Em mim, para o Brasil, melhor e mais Mula pelo Brasil A rua na luta de novo Lula, o Brasil e o povo Olha o Lula aí Olha o Lula aí Olha o Lula aí Na rua na luta de novo Lula, o Brasil e o povo Olha o Lula aí Lula, o Brasil e 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL